Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, todos os colegas deputados e um desejo de um bom ano. O Programa Nacional de Reformas, no que diz respeito à qualificação da população portuguesa, tem como um dos princípios orientadores a promoção e valorização do ensino superior. Democratizar a formação superior e alargar a base social de recrutamento, promovendo a inclusão, são objetivos definidos. Este alargamento da base social de recrutamento exige o reforço dos apoios sociais a estudantes carenciados, de forma a promover a equidade de acesso, como foi já referido pelo Sr. Ministro. Pelo Concurso Nacional de Acesso para o Ano Letivo 2016-2017, verificou-se um aumento considerável no número de candidatos, de colocações e de matrículas, sendo que ainda é, talvez, prematuro inferir que este aumento seja já uma consequência do alargamento dessa base de recrutamento. Contudo, questiono, e as candidaturas ao Programa Mais Superior podem dar-nos já algumas perspetivas desse alargamento da base social de recrutamento?